A Fone, né, que tomou bastante atenção, a questão do comércio, conversar. Se é possível, se dá um pouquinho de entrevista pra eles também, gostariam de perguntar um pouco de coisa, de jeito que eles puderam. Nós estamos trabalhando com o sistema de produção capitalista, né? E aí, pra eles verem como é que funciona uma fábrica por dia. Porque aqui tem a parte comercial, aqui tem o recebimento da clientela, mas nós gostaríamos de ver também a parte de produção, que é uma coisa que normalmente não tem muita chance, né? Daí seria interessante pra nós. É, a gente vai poder mostrar mais como é que funciona o processo de produção. Da media vuelta, danza Kuduro. Não me canse agora, que é só no empiezo. Mueve a cabeça, danza Kuduro. Na mão arriba, cintura sola. Da media vuelta, danza Kuduro. Não me canse agora, que é só no empiezo. Mueve a cabeça, danza Kuduro. Bailando me roubou a atenção desde o momento em que ela vi. Uma nena latina, muito fina, dessas que me gostam da minha. É puro veneno, quando não move, é como um trueno. Vai ganando-me com sua bella dança, sem jogar, eu le digo assim. Peligro, muito cuidado. O começo de produção do sorvete começa na classificação das plantérias-primas. A pesagem de todos os ingredientes. Leite de bola, migas, açúcar, glicose, noci-ficantes. Então, a gente pesa tudo eles. E o primeiro passo é esse restaurante. O segundo passo é o liquidificador e incorporar o sabor. O terceiro passo é o congelamento. Se eu colocar uma loja de netos promésticos, todas as lojas têm freezer da consul para vender. Aí, o que você vai conseguir vender mais do que os outros? Se você tem um atendimento de qualidade, seu ambiente é bom, e aí você tem que fazer promoção, sim. Porque senão você não consegue vender mais do que o concorrente. Porque o concorrente tem um freezer consul do mesmo tamanho que eu tenho na minha loja. É consul e é consul. No nosso caso, sorveteria, cada um fabrica um sorvete diferente. Então, você precisa, antes de preço e promoção, qualidade do produto. E o atendimento, esse não pode falhar, de jeito nenhum. Porque nem sempre o cliente sai satisfeito de uma sorveteria quando ele paga menos pelo produto. Mas sim, quando ele é bem atendido e o produto que ele tomou satisfez aquilo que ele queria, a necessidade dele. Essa é a diferença, né? Nós temos um tempo também que o pessoal não tem mais o tradicional. Eu noto aqui, você põe um sabor diferente no freezer, novidades, é isso que está atraindo muito o cliente. O cliente, você fazia o diferencial para o cliente, né? Você põe um sorvete tradicional, vai agradar, quase vai. Criança, que gosta do chocolate, do floco de leite condensado e amém, né? Mas não é só criança que nós queremos. Nós queremos os pais, que aqui nós notamos que nós temos muito do masculino e tudo isso que está vindo para a sorveteria tomar sorvete. Porque antes falavam, eu não tomava sorvete. Por quê? Porque tem um diferencial. Tem algo diferente, ele quer provar, ele sente aquela necessidade, o pessoal comentar, ah, é bom. Então eu vou lá provar. Então vou, volta. Sorvete é bom. Isso ninguém vai discutir, né? Então o diferencial é justo no nosso dano. Bem, a pergunta, vamos aproveitar, porque daí nós já vamos para o que interessa. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Falem agora ou para sempre. Eu falo isso para sempre. E como que vocês acham esse diferencial? Tipo, na sorveteria, de sorvete, um exemplo? Internet, eu acho muito bom. É? A internet, gente, a internet é uma coisa, é uma maravilha. É porque hoje em dia tem muitas novidades, muitos sabores diferentes, né? Sim. Outra vez que não, quando a gente sai, eu e ele, para cidades diferentes, nós vamos para a sorveteria. E a gente acaba trazendo. Ah, então quer dizer que esse processo, ou vocês viajam também, né? Também. É pela internet e também viajam, pessoalmente? Cursos. Eu fui várias vezes já para São Paulo, né? Fazer cursos. Tem que ir atrás. Você tem que buscar, senão é uma ferramenta que a gente tem na mão e tem que usar. Sempre inovando. Inovando. Que o mundo hoje capitalista é que nem o japonês fala assim, ó. Primeiro lugar, o que o japonês tem em primeiro lugar na vida dele? A pátria. Para eles, a pátria é a primeira coisa. Segundo lugar, a empresa, o negócio dele, o trabalho dele. Segundo lugar, o japonês, é o serviço dele, ou seja, a empresa ou o trabalho dele, seja lá qual for. E em terceiro lugar, vem a família. Eles classificam dessa forma. Porque o sistema capitalista, a gente sabe que é selvagem. O sistema capitalista, ele é terrível. Então, o que eles consideram? A pátria é onde a gente mora, onde vive, temos que respeitar. E a primeira coisa que você tem que ter contigo é a pátria. Você nasceu, já é um cidadão brasileiro. Em segundo lugar, a empresa, porque é dela que sai o sustento para a família. Por isso que daí, em terceiro lugar, é a família. Então, você tem que se dedicar, tem que batalhar, tem que ir atrás, tem que correr. Não pode deixar, lógico, a família de lado. Mas é da empresa tua que sai o sustento dela. Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau. Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual. Você finge que me odeia, mas no fundo paga pau. Ela é atriz, ela faz cena, ela mete uma pressão. Se joga na minha frente, me engana não. Feito cobra, mal matada, ela rebola, eu passo mal. Com o nariz empinado, ela é a tal. Se eu mando um xaveco, ela finge não ouvir. Mas seu grito, olha a bruxa! Agora olhou. Em discutir sua psicologia, tá um tanto quanto errada. Ou me aceitar de uma vez, ou tá danada. Você diz que não precisa viver sonhando tanto Que vivo a fazer demais por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais pra você Deus tem o melhor pra mim Deus tem o melhor pra mim E o que perdido for Não se compara com o que há de mim Ele tem o melhor, diga! Deus tem o melhor pra mim Deus tem o melhor pra mim E o que perdido for E o que perdido for Não se compara com o que há de mim Ele tem o melhor pra mim Deus tem o melhor pra mim Levada tua voz e diga! Deus tem o melhor pra mim E o que perdido for Não se compara com o que há de mim Não se compara com o que há de mim Não se compara com o que há de mim Aumenta o que há de mim Aumenta o valor pra mim Não se compara com o que há de mim Não se compara com o que há de mim Não se compara com o que há de mim E o que há de mim Não se compara com o que há de mim Eu também vou ter Não se compara com o que há de mim Não se compara com o que há de mim Você tenta me Graphitt-Velva Isso았 biólico Não se compara com o que há de mim Bela um amorne